Ele estudou tanto e deu o melhor de si Como o país exigia Evitou trabalhar e para se formar Estudou na vela, quando a luz vai saber Agora, as coisas são Se licencio, não emprego para ele Mamãe A namorada Lê fugir Sofie um pouquinho no quarto dele Amãe A namorada Lê fugir Sofie um pouquinho no quarto dele A pensar no Mangola melhor Oh mãe Oh pai Oh Oh Criou seu emprego Criou uma cantina Com o tempo foi evoluindo Mamãe Depois de um ano Ficou rico Ficou rico E veja como é Mãe 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 Que assim Pam Párararara Pam Párarara Párarara Mãe Merci